A paz do Senhor, que bom que você está ligado com a gente no programa Voz Mulher, um programa que visa, tem como alvo, encorajar mulheres a usar e desenvolver os seus dons, nessa ordem. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, ah, eu quero pregar como ela. Hoje nós vamos ter uma pregação maravilhosa de uma passora, uma mulher que Deus levantou como pastora na sua igreja. Ou, ah, eu quero cantar com a Milena, que vai cantar hoje no programa. E claro, embora que esses não sejam os únicos dons, mas até esses dons, eles tiveram que ser usados para serem desenvolvidos. Então, nós estamos aqui e o programa tem essa característica de trazer mulheres de todo o Brasil, de todos os lugares do mundo, de diferentes igrejas, de diferentes idades, de toda procedência, enfim. Para lhe encorajar, para mostrar para você que você também pode, que você deve sair das quatro paredes da sua casa, das quatro paredes da sua igreja e alcançar, tocar vidas com os dons que Deus te deu. E que prazer! Hoje, uma delas teve que gravar com antecedência, mas já já ela vai dar um depoimento, né, a nossa cantora, que é a Milena Rangel. Aqui ela está conhecida como Milena Preta e ela está, nesse momento, com uma outra gravadora. E ela já esteve aqui cantando como Milena Preta, enfim. Agora, a Milena Rangel, uma benção tê-la também. Nós oramos que o Senhor abençoe o ministério dela. Já já ela vai participar com o depoimento e, claro, cantando na gravação que já fez aqui na casa. E é muito bom receber também a pastora Rosângela Souza, que é pastora da Comunidade Presbiteriana Rios de Água Viva, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Pastora, bem-vinda. Como vai? Bem, graças a Deus. Agradeço o carinho do convite, mais uma vez, de estar aqui no seu programa. E a primeira vez, eu me lembro até que eu falei sobre mulher ser livre. É, é mesmo. E foi, assim, muito gostoso ter estado convosco e hoje não é diferente. Eu creio que a gente tem sempre algo a acrescentar, mas mais a receber, né? Porque estamos crescendo na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Amém, amém. Bem, você, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você já morou em um monte de lugares do Brasil, o sotaque, ela é do Rio, tá, gente? Com esse sotaque, mas tipo Minas, tipo São Pará. Devido a essas famílias, a gente brinca. Mas vamos lá. E a gente tem como, por exemplo, ela teve um período que ela congregou lá em Arthur Rios, já logo depois que o pastor Jantas e a Ana Lúcia, que hoje estão em Manaus, pastoreia foi onde eles começaram o ministério deles. E você continua em Campo Grande. Como é que foi para você estar hoje no ministério, Rosângela? Essa chamada, essa caminhada. Essa caminhada, eu tenho quase 30 anos de vida com Deus, né? Para a glória de Deus, nunca me desviei, o que não é tão fácil, né? É verdade. E tenho tentado buscar em Deus aí o seu querer, né? E muitas lutas, porque não é fácil, uma mulher no ministério. Verdade. Mas eu vejo o cuidado de Deus para com aqueles que têm um propósito. E eu costumo dizer que o propósito de Deus é santo. Verdade. E quando o propósito de Deus é santo, não tem muito o que fazer, porque ele faz. Ele estabelece, ele abre porta, ele quebra grilhões. E sempre a gente entende, a gente acha que não vai acontecer, mas ele está trabalhando. Ele está trabalhando, né? E quando eu fui em 99, a primeira mulher a ser ordenada pastorado em 99, no Paraná. Na região de Londrina, pelo Conselho de Pastores na época. Foi em 99. E aí depois veio outras mulheres, né? Ali junto, foi eu e mais dois homens, mas depois disso veio outras mulheres. Mas foi um período difícil, né? Porque a mulher ainda não era tão bem aceita, né? Ainda não é tanto, né? Mas me deu uma melhorada. Deu uma melhorada. A desafios. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus, ele quando escolhe, isso não tem sexo. Tem um coração disponível. E ele viu que o meu coração estava disponível para exercer o seu chamamento. E foi o que nós fizemos ali. E dali por diante, Deus começou a mover as águas, estabelecer o seu querer. Porque o querer de Deus, ele supera toda a expectativa humana. Você deve saber disso, você tem muito mais estrada do que eu, né? Ah, nem tanto não. E tudo isso, e tudo isso é bênção de Deus em termos de aprendizado, né? E até chegar ao momento, quando eu voltei para o Rio, tive um convite para pastorear uma igreja, de fundo, em termos de fundadores, eram japoneses. Olha só. É, e me convidaram para pastorear uma igreja e Deus ministraram o meu espírito que eu tinha que voltar para o Rio. Era momento de eu voltar para o Rio. E a prova é Deus de vir fundar o ministério. E aí estamos aí, trabalhando para o Senhor. Temos dificuldades, entendeu? O rebanho às vezes diminui, às vezes aumenta. Até Deus mostrar para nós o que nós devemos fazer, em que nós devemos estar enquadrados. Aí Deus começa a mostrar, é dessa forma, é daquela, até que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Venha a ser glorificado. Que bênção ter você aqui, de volta com a gente. Vamos só ouvir um depoimento também da Milena, que gravou para a gente. Ela não pode estar pessoalmente aqui nesse momento. Mas vamos lá. A par do Senhor, povo de Deus, eu sou a cantora Milena Rangel, conhecida antes como Milena Preta. Só que com a minha mudança de ministério, fui para o Ministério ADV, para a Assembleia de Deus, Vila Paquembu. Pastora Helena Raquel. E nessa minha transição, nessa minha mudança, houve minha mudança de veste, mudança de denominação e mudança de nome, né? Que era Milena Preta e hoje conhecida como Milena Rangel. Você vai ouvir, ao decorrer deste programa, canções do meu antigo CD, como Milena Preta. E em breve, esse ano ainda, estarei gravando o meu mais novo CD. Eu comecei a louvar aos meus 11 anos de idade, né? E eu, na minha casa, na minha família, não tem ninguém que cante ou toque. Então, assim, foi Deus mesmo que me deu o dom e eu, por admirar uma cantora, eu fiquei apaixonada por música. Aí, dali, eu comecei a louvar, louvar dentro da minha casa. E a minha mãe não gostava muito, né? Mandava ficar quieta, mas eu insisti, né? E pela minha insistência, Deus me agraciou com a voz, né? Porque eu não cantava afinadinho, mas ao decorrer dos anos, né? Hoje eu estou com 28 anos de idade e eu vejo o que Deus fez, né? E eu gravei meu primeiro CD, né? Porque eu vejo que realmente foi Deus que me abençoou. Porque na minha família, por não ter na minha família músico ou cantores, tá começando por mim, então vejo que realmente louvar é dom de Deus. Cantar é dom de Deus, vem de Deus. E hoje eu estou aqui pra te mostrar, pra mostrar você que tá em casa. Que você que... Muitas pessoas não acreditam no que Deus tem pra sua vida, no que Deus tem pra sua história. Muitas das vezes você pensa em desistir, mas não desista. Creia que o que Deus prometeu, o que Deus falou que ia cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. Porque na minha vida, na minha família, não foi diferente. Nesse programa Voz Mulher de hoje, nós vamos começar, como sempre, com oração. O que que está preocupando o seu coração? O que que está pesando no seu coração agora? Vamos falar com Deus, vamos colocar no altar. Quantas vezes eu fico agoniada, me batendo com coisas que eu não posso resolver. Não posso fazer nada. E Deus vem e fala comigo, Rebeca, isso não é contigo, isso é comigo. E essa palavra é pra você agora, não é pra você essa batalha, essa luta. Você pode curar alguém? Você pode consertar alguém? Não. Mas Deus pode. Então acalma o seu coração e não fique carregando cargas que não foram feitas pra você carregar. Você não aguenta. O trabalho é dele, é do Senhor. Agora, se a sua vida ainda não é dele, então aproveita esse programa, aproveita esse momento agora, essa oração. Pra entregar a sua vida nas mãos de Deus. Pedir perdão dos seus pecados. Se reconciliar com Deus. Ter relacionamento com Ele. E você vai ver que Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Pai, nós estamos na tua presença. Te agradecendo, Senhor, pela tua fidelidade. Te agradecendo pelo teu amor em nossas vidas, Senhor. Mesmo quando não merecemos, mesmo quando agimos de forma equivocada, errada. Tu nos resgatas, Senhor. Tu estendes a tua mão, como estás estendendo agora, Senhor. Há tantos que estão orando, clamando, pedindo. Olha pra essa tua filha, teu filho, que tem estado na tua presença, mas está cansado, está nesse momento sobrecarregado. Levando cargas, Senhor, que não foram feitas pra ele ou pra ela levar. Em nome de Jesus agora, Senhor, juntos, nós entregamos a ti as nossas ansiedades. Entendendo, compreendendo, Senhor, que tu tens cuidado de nós, conforme diz a tua palavra, Senhor. Oh, Deus, fala conosco agora nesse programa. Vem com cura, com libertação, com bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E a Milena Preta vai agora cantar, nos abençoar. A Milena Rangel, que é como ela é chamada agora, gravou essas canções pra gente. Vamos lá, Milena, é contigo. Diversos problemas enfrentei, mas nunca desisti, sempre lutei, pois o meu Deus estava em minha frente, e me disse por ti eu pelejarei. Muitos dizem que ele não vai conseguir, e até pensam que você vai desistir, mas uma voz sussurra ao teu ouvido. Não temas, filha, eu confiei em mim. Pode ser pornalha ardente, pode ser na cova dos leões, pode ser no mais profundo abismo, ele vira um cativeiro, faz de ti um campeão. Pode ser na cela de uma prisão, ele chega, muda o quadro e a situação. Podem mil caírem ao teu lado, dez mil a tua direita e não se atingirão. Não, 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 não. Você é escolhido dele, você é ungido dele. Tome forte da vitória que Jesus te deu, ninguém mexe na menina dos olhos de Deus. Se prepare, pois você e não vai triunfar. Ai daquele que no ungido de Deus tocar, não queria na pele dele estar. Pois ele vai se ver com o grande Jeová. Pode ser fornalha ardente, pode ser na cova dos leões, pode ser no mais profundo abismo, ele vira um cativeiro, faz de ti um campeão. Pode ser na cela de uma prisão, ele chega, muda o quadro e a situação. Podem mil caírem ao teu lado, dez mil a tua direita e não te atingirão. Não, 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 não. Não, não, não. Você é escolhido dele, você é ungido dele. Tome forte da vitória que Jesus te deu, ninguém mexe na menina dos olhos de Deus. Se prepare, pois você e não vai triunfar. Ai daquele que no ungido de Deus tocar, não queria na pele dele estar, pois ele vai se ver com o grande Jeová. Escolhido dele, escolhido, ninguém pode tocar no crentinho ungido. Escolhido dele, escolhido, pois quem conhece a Deus não mexe com o ungido. Escolhido dele, escolhido, ninguém pode tocar no crentinho ungido. Escolhido dele, escolhido, pois quem conhece a Deus não mexe com o ungido. Escolhido dele, escolhido, ninguém pode tocar no crentinho ungido. Escolhido dele, escolhido, pois quem conhece a Deus não mexe com o ungido. Você é o escolhido. Deus deu o dom, não é verdade? Para Milena, graças a Deus por essa voz abençoada, que o Senhor continue a abençoar e conduzir, guardar a Milena nos caminhos dele aí, na carreira que Deus tem para ela. Nós temos aqui vários contatos, você pode continuar fazendo contato com a gente. O e-mail, o WhatsApp, o call center, enfim, de modo que a gente possa ter o Facebook, o Twitter, o Instagram, enfim, tem N maneiras. Coloca, olha, pedido de oração para o Voz Mulher e manda para a gente. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, peço em oração para que eu seja aposentada ou me encoste, como ela está colocando aqui, pois estou com síndrome do tubo de carpo nas duas mãos e quero contribuir como semeadora da Boas Novas. Ela não diz o seu nome, mas Deus sabe exatamente quem é e nós vamos então orar por você, querida. Por favor, orem pelo filho, pelo meu filho Vitor, ele se envolveu com drogas, foi morar na Rocinha. Pais, e por favor, orem também pelo meu casamento, eu tenho passado por brigas, que eu consiga e também que nós consigamos comprar a nossa casa. A pessoa também não se identifica, mas já que ela fala da Rocinha, a gente sabe que é aqui no Rio de Janeiro. Peço em oração pelo meu casamento, essa é a Gracimara Salgado que está pedindo. Aliás, a Gracimara e Raíldo estão pedindo oração pelo seu casamento. E uma peço em oração pela minha família, sou Fátima e meu esposo se chama Arnaldo. Ele já foi da igreja, mas hoje quando vai comigo põe defeito em tudo, no louvor, na pregação. Então, ore por mim, preciso muito, estou sendo provada. Com certeza, Fátima, nós vamos orar por você e tenha certeza que você não está só. Nesse momento, muitas pessoas passam por uma situação semelhante e ela é difícil, porque realmente, que coisa preciosa a gente poder estar juntos na casa de Deus, em comunhão, não é verdade? Quando um não quer jamais ir ou vai, fica colocando, já vai de má vontade, vamos orar para que o Senhor derrube essa barreira, em nome de Jesus. Pai, olha para cada pedido desse, Senhor. Cada pessoa que ainda está ligando, cada pessoa que nesse momento está compartilhando conosco a sua carga, o seu problema, cada pessoa que está fazendo aquilo que está na Tua Palavra, que devemos lançar, como já eu leio no início do programa, lançar sobre Ti a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Pai, nós oramos, nós apresentamos a Ti cada pedido de oração e suplicamos por vitória, por cura, por restauração no casamento, Senhor, por libertação de pessoas que estão aprisionadas, Senhor, por esse filho que está fora de casa, envolvido com drogas, Senhor. Nós oramos por cada situação financeira, na família, de saúde, espiritual, esse esposo que está frio na fé, reclamando de tudo. Oramos por ele especificamente, oramos por cada pessoa que se une a nós nesse momento, cada pessoa que está mandando o seu pedido, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo Teu amor e a Tua fidelidade, hoje e sempre. Amém. Nós vamos agora, mais uma vez, acompanhar, receber a ministração em louvor através da Milena. E daí, ato contínuo, a pastora Rosângela vai ministrar a Palavra do Senhor. Viverei as Tuas promessas, viverei os Teus milagres, Se eu apenas tocar em Ti, Teu milagre verei, Senhor. Viverei para o Teu reino, viverei para a Tua honra, Se eu apenas me entregar, Tua bênção vou alcançar No deserto me sustentou, um banquete me preparou Em momentos de tripulação, seguro está no meu coração No deserto eu aprendi que somente me perdo de Ti Minha fé me fez enxergar que cada um mais perto está Viver, eu viverei para o Teu reino, viverei para a Tua honra, Se eu apenas me entregar, Tua bênção vou alcançar No deserto me sustentou, um banquete me preparou Em momentos de tripulação, seguro está no meu coração No deserto eu aprendi que somente me perdo de Ti Minha fé me fez enxergar que cada um mais perto está O deserto eu aprendi que somente me obtido de Ti Minha fé me fez enxergar que cada um mais perto está Mais perto está Mais perto está Cada Mais perto está Glória a Deus, como é bom falar Acerca daquilo que Deus tem compartilhado aos nossos corações E a mensagem que eu queria compartilhar com você, telespectador Que está atento agora a esse programa Está em Êxodo, capítulo 2 E eu queria ler esse texto contigo Diz assim Foi-se um homem da casa de Levi E casou com uma descendente de Levi E a mulher concebeu e deu à luz um filho E vendo que era formoso, escondeu por três meses Então estamos cientes que estamos falando acerca de Moisés Mas, pastora, a senhora vem falar sobre Moisés? Não, eu quero dizer sobre uma pessoa que às vezes é esquecida Às vezes ela é citada de uma forma muito obscura Porque ela apenas é citada como uma mulher que ficou leprosa Mas eu quero dizer para você Ela teve uma bela história Essa mulher teve uma bela história E o nome dela é Miriam Miriam, a mulher que Deus acolhe Você que está nos ouvindo nesta hora Talvez você esteja precisando ser acolhida Acolhida por Deus Acolhida por situações que você foi rejeitada E a palavra de Deus é bem clara Que esta mulher, chamada Miriam Teve uma bela história Pontos pertinentes da vida de Miriam Pontos pertinentes que às vezes não são citados Porque é mais fácil ver os pontos negativos de uma pessoa Do que ver os pontos positivos que ela deixou na história Da vida de um homem chamado Moisés Que era seu irmão Primeiro, no versículo 1 diz Foi-se um homem da casa de Levi E casou com uma descendente de Levi Ou seja, Miriam não era uma pessoa qualquer Miriam era da tribo de Levi Uma tribo que era separada Uma tribo que tinha uma herança aos olhos de Deus Era o que ela possuía O próprio Deus como herança E Miriam foi uma dessas que participava da tribo de Levi Também observamos algo no versículo 4 que diz A irmã do menino ficou de longe Para observar o que lhe haveria de suceder Quando colocou aquele tão bonitinho berço improvisado dentro do rio Ela ficou a observar Onde será que esse irá parar? Onde meu irmão irá parar? E ela observou para o bem executar Muitas vezes nós observamos situações para falar mal Muitas vezes nós observamos situações para denegrir aquela situação Muitas vezes nós observamos situações para de alguma forma tentar deturpar Para que alcancemos algum êxito ainda que por meio obscuro Ela não Ela observou para o bem executar Muitas vezes querido Nós não alcançamos determinadas situações Porque não observamos situações para que assim executemos o melhor para Deus Como canal de bênção Essa mulher chamada Miriam Ela observou de longe para executar um bem E aqui nós vemos também No versículo 7 Então disse sua irmã a filha de Faraó Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Isso fez Miriam Ela chegou, observou de tal forma Que ela chegou e foi oportuna A Bíblia nos declara que ela foi oportuna Ela observou de longe E foi oportuna Queridos Deus às vezes coloca situações para as nossas vidas Para nós termos visão de águia E percebermos que temos que ser oportunos Para fazer o que apraz para a glória de Deus Pai E Miriam fez isso Mas é muito mais fácil eu observar lá na frente A lepra de Miriam Só que tem um porém Mesmo diante de todo o quadro de lepra Durante sete dias Fora do acampamento Aconteceu algo que muitas vezes nós não citamos Então no versículo sete é bem claro Fala sobre ela ter sido oportuna E ela foi proativa Dentro desse versículo sete Ela foi tão proativa no raciocínio Ao ponto de sua mãe Ter sido beneficiada por um sustento familiar Para cuidar do filho que era seu Através dessa observação De sua irmã Miriam Ela Beneficiou a sua mãe Com um sustento familiar Porque além de cuidar do seu próprio filho Ela ainda Ganharia sustento por isso Como é bom Quando observamos Quando somos guiados E nos deixamos ser usados por Deus Para que no momento oportuno O Senhor venha com a sua graça sobre nós Porque Miriam Foi a mulher que Deus acolheu Que isso pastora Rosângela É Miriam É a mulher que Deus acolhe Talvez você esteja nos ouvindo nesta hora Precisando ser acolhida por Deus Mas Deus não faz acepção de pessoas Quando há arrependimento Deus não faz acepção de pessoas Quando há quebrantamento Porque o quebrantado obedece Deus acolhe E Creiam Ela foi Incluída Como? Como Miriam Que teve lepra A pastora Foi uma mulher incluída Miriam foi uma mulher incluída E você querida Que está nos ouvindo Nesta hora Deus quer fazer de você Uma pessoa Inclusa Dentro dos seus propósitos Porque o propósito de Deus é santo E o maior interessado Em te abençoar É o próprio Deus da história E assim Deus fez com Miriam Mas O povo de Deus até hoje O que mais eles fazem É só tocar na lepra de Miriam É só falar daquilo Que ela fez Por um momento De falta de sabedoria E talvez mesmo De percepção E vigilância Que foi questionar O seu irmão Por causa Daquela mulher etíope Então nós só falamos Desse momento Nós só lembramos Desse momento Nós só vemos pregação Sobre Miriam Desse momento Mas algo me quebrantou Quando eu estava Meditando nas leis de Deus Porque eu costumo dizer Que a voz do Espírito Santo De Deus Ela é contundente Convincente E inconfundível Ela não deixa mais de dúvidas Porque a ovelha Conhece a voz do bom pastor Mesmo porque A palavra de Deus Ela não é de nossa Particular interpretação Quando meditamos Nas leis de Deus Temos que pedir A ajuda do parceiro Que é o Espírito Santo Que convence o homem Do pecado Da justiça E do juízo Mas que é o nosso Ajudador E é esse parceiro O Espírito Santo Que nós temos que trazer Para perto Fala comigo Através Das escrituras E aqui Eu começo a perceber A bela história Que Miriam Teve Na participação Da ascensão De Moisés Seu irmão E Logo depois Mais adiante No versículo 8 e 9 Nós vemos Isso acontecer Respondeu Respondeu-lhe A filha de faraó Vai Saiu pois A moça E chamou A mãe do menino Então lhe disse A filha de faraó Leva este menino E cria-mo Pagar-te-ei O teu salário A mulher A mulher tomou O menino E o criou Deus beneficiou Essa família Até mesmo Com o sustento Porque ele é Jeová O Deus da providência Em meio As situações Adversas da vida Em meio Ao deserto Porque para todo deserto Há um limite Deus vem Com o seu milagre Até o milagre Do sustento A perca Tornou-se No milagre Do sustento Também Além do aconchego Familiar Que Deus Aprove colocar Moisés Nós vemos Mais adiante A inclusão A graça De Deus Atinge as mulheres Sem discriminação Porque Deus Não é um Deus Que exclui Mas que inclui Nós vemos aqui No capítulo 15 De Êxodo E eu quero ler Esse texto Porque a palavra De Deus Não volta vazia Antes fará O que a praz E o maior Interessado Em ministrar Os nossos corações É o próprio Deus No capítulo 15 De Êxodo Versículo 20 Diz assim A profetisa Miriam Irmã de Arão Tomou um tamborim Olha que outra coisa linda Que ela fez aqui E todas as mulheres Saíram atrás dela Com tamborins E com danças E Miriam Lhes respondia Cantai ao Senhor Porque gloriosamente Triunfou E precipitou No mar O cavalo E o seu cavaleiro Que gloriosa Ascensão Do nome de Deus Que ela quis fazer Naquele momento Junto da travessia Do mar vermelho Eu costumo dizer Querido Que na adoração O milagre acontece E Miriam Soube fazer isso Muito bem Ela juntamente Com suas discípulas Com as mulheres Com as mulheres Com as mulheres que a seguiam Ela começou a dançar Na presença do Senhor Pela travessia Desbravada Que Israel Esteve ali Nas mãos do Senhor E o Senhor Grandes coisas Fizera Através Daquele ato De glorificar O seu nome Muitas vezes Nós passamos Por situações E não conseguimos Tirar O nosso melhor Para adorar o Senhor Porque eu costumo dizer Que nós não podemos Deixar Que o diabo Roube A nossa adoração Ao Senhor Porque a Bíblia diz Que nós nascemos Para o louvor Da sua glória Então eu quero dizer Uma coisa Na adoração O milagre acontece Adora a Deus Ainda que em meio As adversidades Ainda que em meio Aos choros Que você tem derramado Mas a sua adoração Ao Senhor Ao único Que pode mudar A sua história Você não pode deixar Que o diabo roube E aqui ela tirou forças Talvez de um momento Que eu e você Não conseguiria E é esse momento Que eu quero que entendamos Às vezes Nós não conseguimos Extrair O nosso melhor Para Deus Em meio As adversidades E essa mulher fez Mas é mais fácil Nós olharmos O problema Que Miriam Teve lá na frente Que foi a lepra Que acometeu A nossa querida Miriam Que Deus deixou No relato Da sua palavra Mas a palavra De Deus Nos diz Mais adiante E eu quero Ler Em números 12 Porque a palavra De Deus É fiel e verdadeira E digna De toda aceitação Diz aqui No capítulo 12 De números A palavra De Deus Falaram Nessa tecla Porque a tendência Do ser humano É só ver O ponto Y Da questão Da mancha negativa Mas esquece De toda a história E de qualidade Que essa mulher Teve Essa mulher Teve uma bela história Só que lá Na frente Deus vai fazer Ela entender Algo Do seu ato De misericórdia Diz assim A palavra de Deus No capítulo 12 De números Versículo 11 12 13 Diz assim Então disse Arão a Moisés Ai Senhor meu Não ponhas Te rogo Sobre nós Este pecado Pois loucamente Procedemos E pecamos Ele ali reconhece Olha Pecamos Pecamos Não Procede Senhor Loucamente Sobre nós Porque pecamos Ao reconhecimento Aí Cita o versículo 12 Ora Não seja ela Como um aborto Coisa que muitos Crentes fazem Abortar vidas Nós temos tendência A abortar vidas Porque nós não agimos Com ato de misericórdia E abortamos As vidas Aí Ele está assim No versículo 12 Ora Não seja ela Como um aborto Que saindo do ventre De sua mãe Tem a metade De sua carne Já consumida Moisés Clamou ao Senhor Dizendo Ó Deus Rogo-te Que a cures Deus Sempre levantará Um libertador A seu favor Se você se arrepender Porque Deus Ele age Com ato de misericórdia Para aqueles Que se arrependem E Moisés Foi um desses Que disse Deus Rogo-te Que a cures Mas ela Haveria De ficar Um período E ele Respondeu O Senhor A Moisés Seu pai Lhe cuspira No rosto Não seria Envergonhada Por sete dias? Seja detida Sete dias Fora do arraial Ou fora do acampamento De acordo Com a tradução E depois Recolhida É aqui que eu quero ficar O Senhor Ele declara Seja Envergonhada Por sete dias Porque A consequência Deus traria Queridos Porque Deus Não é injusto Ele é justo E por ele ser justo Ele age com justiça Ele Trouxe a consequência Para a vida Desta mulher Mas ele Logo adiante Ele traz Absorvição Ele diz Seja detida Sete dias Fora do arraial E depois Recolhida Assim Miriam Foi detida Fora do arraial Por sete dias E o povo Não partiu Enquanto Miriam Não foi Recolhida Queridos Esse povo Não partiu Enquanto Miriam Não foi Recolhida Deus recolheu Miriam Queridos E teve um povo Que ficou ali Até ela Ser recolhida Deus é um Deus Que acolhe Quando há O arrependimento Deus é um Deus Que acolhe E você Que talvez Esteja sendo Rejeitada Pela sociedade Talvez 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 você Que esteja Sendo Rejeitada Até pela Sua família Pelo seu marido Talvez Você Que esteja Sendo Rejeitado Pelas situações Que você Mesmo provocou Porque não Temos que colocar Tudo culpa no diabo Mas Talvez você Mesmo Colocou você Dentro dessa Própria situação Mas Deus É um Deus Misericordioso Deus é um Deus Tremendo E é por isso Que hoje Ele fala Para você Há um limite Para todo Deserto E é esse Limite Que Deus Quer Que entendamos Ele quer Te acolher O Senhor Quer Te acolher Pai No nome de Jesus Peço a ti Pelos teus Atos de bondade Que o Senhor Venha acolher Cada Mulher Venha acolher Cada mulher Nesse momento De sentimentos De rejeição Talvez Até mesmo De insuficiência Mas Que o Senhor Abrace elas E diga Eu sou Deus Que posso Livrá-las Da lepra Que a sociedade Causou Em vossas vidas Ou que vocês Mesmos Deixou Que A cometesse Eu sou Deus Que posso Livrá-las Desse momento De vexame De vergonha Porque os meus Atos São atos De misericórdia Deus Tu tens poder Para acolher Essas vidas E dizer E dizer Para elas Não temas Pois eu sou Contigo Não te assombres Pois eu sou Teu Deus Estarei Contigo Diante De tudo isso Que tem Vivenciado Eu digo Para ti A esperança E esse Esse é o momento Da esperança Para tua vida O momento De acolhida Do teu Deus Para que você Se sinta Novamente Abraçada No momento Que você Jamais Se imaginava Receba o cuidado De Deus Receba A acolhida Do Senhor Em o nome De Jesus Amém Glória a Deus Essa palavra Ainda bem que Deus Não nos trata Consoante As nossas Erros As nossas Transgressões Mas conforme A sua infinita Misericórdia Não é verdade Quantas vezes A gente olha Nossa Miriam A gente é igualzinha a ela Né não? Igualzinha Igualzinha Mas Deus é tão bom Aleluia Que Ele nos resgata Ele nos acolhe Como você pregou E eu sei que nesse momento Pessoas estão se sentindo Acolhidas E Vendo a necessidade Até de rever Com Miriam Teve que rever O comportamento dela Mas Acolhida No braço do Pai Deus abençoe a tua vida Minha querida Deus abençoe a tua vida Grande E ricamente O nosso CD Nós vamos a uma canção Vamos logo a essa canção Te interromper E depois a gente volta Despedindo Para terminar o programa Vamos lá Amém Disse que não tem mais jeito Esse é o teu fim Não existe cura Pra essa sua dor Você contratou Você contratou um bom advogado Para defender aquela sua causa Saiu a sentença Mas você perdeu Você já está à beira da loucura Você já está à beira da loucura Pensa em rasgar as vestes e se destruir Já não tem prazer Já não tem prazer para viver a vida Sem ter a resposta Não tem mais saída Mas ouça Deus está falando Tudo vai ser diferente Deus hoje vai pousar em sua casa E mudar o ambiente Vai levar a cura lá no hospital Vai dar a vitória lá no tribunal É só vitória Vejo Deus entrando na sua casa E quebrando todas as barreiras Vejo um alargando as suas vendas Liberando agora as fronteiras Vejo carimbando o passaporte Deus fazendo todo o laço de morte Vejo Deus mudando sua sorte Ninguém vai conseguir entender O que Deus vai fazer O que Deus vai fazer Com você Vai ser milagre Mas ouça Deus está falando Tudo vai ser milagre Deus hoje vai pousar em sua casa E mudar o ambiente Vai levar a cura lá no hospital Vai dar a vitória lá no tribunal É só vitória Vejo Deus Vejo Deus entrando na sua casa E quebrando todas as barreiras Vejo alargando as suas vendas Liberando agora as fronteiras Vejo carimbando o passaporte Desfazendo todo o passaporte Desfazendo todo o laço de morte Vejo Deus mudando sua sorte Vejo Deus mudando sua sorte Vejo Deus mudando sua sorte Ninguém vai conseguir entender O que Deus vai fazer O que Deus vai fazer O que Deus vai fazer Com você Vai ser milagre Vai ser milagre É a Milena Rangel Te conhece ela como Milena Preta É uma benção ter a participação dela aqui no programa Ela veio e gravou canções maravilhosas Quero agradecer também Rosângela Pena A Deus pela sua vida A pastora Rosângela Pena A gente vai já ficando assim íntima Deus lhe abençoe Continue a lhe usar Glória a Deus Estamos aqui para servir e para ser benção Amém Amém É mesmo E essa benção A benção do programa de hoje A primeira do programa de hoje Vai para a Fátima Cunha A gente não sabe de onde que ela é Porque veio por e-mail E às vezes quando vem por e-mail A gente não tem nem como identificar Ainda quando é o WhatsApp Pelo menos o código A gente mais ou menos pode ter noção Mas Deus te abençoe Fátima Que o Senhor continue a fortalecer a sua vida E cada pedido de oração que chega aqui Por mais que a gente não leia, não é premiado Mas a gente ora e intercede por cada um Tá certo? Muito obrigada A gente vai acabar o programa agora com a menina Mas já nos despedindo na paz do Senhor Jesus E marcando encontro no próximo Voz Mulher Até lá Quando Deus escolhe Há um tempo que é determinado na glória por Ele Não há força capaz de impedir Nada pode deter Deus é Deus e promessas Foi assim na vida de José Quando ainda menino Recebendo de Deus um destaque entre seus irmãos Foi amarrado e lançado no fundo do poço Foi vendido como escravo e dado como morto Calumniado por não se render a uma tentação Sendo humilhado por seus inimigos E lançado na prisão Mas José sabia Que em suas veias corria Sangue de campeão Por onde Ele passava Aonde Ele tocava Deus o prosperava Em tudo que fazia Certo dia Certo dia foi levado a presença do rei Pra trazer do sonho Pra trazer do sonho uma real interpretação Quando o rei Quando o reinado Quando o reinado O homem se impõe de pé A recebe José Não nasce como um escravo Condenado, encarcerado Esquecido, abandonado Mas um governador Se Deus levanta, se Ele escolhe Se Ele chama Seja grande ou pequeno Ele é Deus e pode tudo fazer E mesmo que o olhar humano Veja em você um pobre, fraco Incapacitado Deus é Deus e pode tudo fazer Se alguém mudar teu nome O teu endereço Tentar não se adorra Armando tropeça Mas um Deus verdadeiro Sabe bem quem é você É Deus que vai te honrar Nessa humilhação De tanto dupla honra Mas sem explicação Deus está no controle Serás mais que campeão Certo dia foi levado A presença do rei Pra trazê-los foi uma real interpretação Todo reinado É Deus que vai te honrar É Deus que vai te honrar Nessa humilhação Nessa humilhação De tanto dupla honra Mas sem explicação Deus está no controle Serás mais que campeão Serás mais que campeão Serás mais que campeão Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim